O maior general FFDTL é o maior general FFDTL, o maior general Lere Anantimur, na jornalista Cira. Quarta semana foi em encontro com o presidente da República Francisco Guterres Luolo e o Palácio Presidencial Bairro Pt. Dili. Líder instituição FFDTL, o governo alocatou com o seu orçamento COVID-19 na instituição FFDTL, onde usa a atividade operacional membro FFDTL-Nian durante o estado de emergência e a fulano abril no maio. E agora, o problema do orçamento não é? Há problemas com o orçamento, porque o orçamento para a COVID-19 são seis milhões para o fulano. E agora, o fulano usa o INSA. O fulano usa o outro. O fulano usa o outro. Você usa o outro, ele não é a cara cara de dia, mas usa o outro item. E só sai daí a gente, o governo, a gente tem que ser, só sai daí a gente, só sai daí a gente vai, tá, tá, e aí, e aí, e aí, o pai, o orçamento, a gente tem o regalo, né, o o se aperceiço ou não. E aí, tem seis milhões e tá que não sai daí. Ele sai daí. O sane, liu. E aí, agora, lá tem, liu, né, tem, que filar pra cofre do estado, galera. Agora ainda 15, 15, 8 anos de Aminian 45, o lucro de 8 anos de 5 dólares ou de 10 dólares, mas agora saiba ali que 45 dólares. Estão para 6 milhões de barcos lá ali, fulano ainda tem gastado tudo, né? António é uma cauda, se ela gastou tudo, cara, não sabe, aumenta para 100 dólares em Maida. Para o gastar lá, 6 milhões, pelo menos, mas 6 milhões de barcos lá, fulano, abril. Abril, agora, este ano, maio, dia, ida, dia 6. Agora, isto é complicado, né? Complicado que a gente se dá o gasto, se dá o gasto. E gastamos, a gente calcula que fulano ainda, a gente gasta ali metade de carica, 3 milhões de barcos lá, todo carico. Agora, o resto, não tem fila, né? Nem aca, é complicado, a gente tem finanças, a gente tem, a gente tem, a gente tem. Mas, seria, por exemplo, a minha mantensão rône para lá, dia. Não sabemos que 6 milhões de barcos lá, a gente faz parte, estamos para a mantensão rône, por exemplo, a carrega, ela é operacional. A carrega administração, a gente tem que ser verdadeiro e suficiente. Mas, a carrega operacional, a gente tira o gasto. A gente tem que ser verdadeiro e carrega de carrega de carrega de malásia, a gente tem que ser verdadeiro e com puder de carrega de carrega de carrega, a gente tem que ser verdadeiro e com problemas. Agora, seis mil atogastas, trinta dias, e para lá tem. E daí é um problema muito, mas a gente toma iniciativa, ela é a sua carreta, há uma castiga, mas o problema é o corruptor. A sua carreta está no Estado, a sua carreta está no Estado. Lere considera a tua carreta, a sua carreta, e a sua carreta, e a sua carreta, no Nenia, prefere metade, e a sua carreta operacional, também a carreta operacional FFDT-Lian, e a sua carreta, no governo Malaysia, apoio Barak Mak'at-Ona. Além de nem, a tua usamos, a manutenção do componente naval, e a sua carreta, na sua carreta, e a sua carreta. Napoleão Xavier, Tito Livio, Zé Amém.